Fortaleza enfrenta o Boca Juniors em La Bombonera, empate histórico e liderança garantida na Comebol Sudamericana. O leão do piscí mostrou garra e determinação em um jogo emocionante contra o gigante argentino. Primeiro tempo dominado pelos chineses, mas o tricolor se defendeu com bravura. Cavani, Medina e Merentiel finalizaram para o Boca, mas encontraram a defesa tricolor bem postada. Na etapa final, o placar foi aberto aos 13 por Cavani, encabeçada após escanteio. O Fortaleza não se intimidou e pressionou em busca do empate. Aos 45, Marinho recebeu um passe trivela de Kervin Andrade e lançou para Moisés, que tocou para o jovem venezuelano arrancar o empatar na partida. O tricolor mostrou que pode competir de igual para igual com os grandes do continente. Parabéns, leão do piscí!